Música Don't stop me, don't stop me, don't stop me Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me, uh, uh, uh Don't stop me, don't stop me Have a good time, good time Don't stop me, don't stop me Oh! 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 Olá, meus alunos do oitavo ano Prontos para mais uma aventura Mais uma viagem no mundo da geografia Pois bem, nós estávamos conversando No nosso último encontro Sobre a questão da economia da América Latina Já falamos especificamente sobre a América Central E hoje é a vez de conversarmos um pouco Sobre a América do Sul Pois bem, então vamos lá Vamos falar, então, primeiro de algumas características Que vocês já têm até conhecimento Mas a gente deve dar uma recordada aí Primeiro que a América do Sul é constituída Por 12 países E o que a gente chama de um enclave colonial No caso aqui seria a Guiana Francesa Em relação à economia da América do Sul Nem todos apresentam o mesmo desenvolvimento econômico Alguns países da América do Sul Estarão sempre voltados para a atividade agrícola Enquanto outros já trabalham com tecnologia Com desenvolvimento industrial e assim por diante Então, fatores econômicos irão divergir Gente, então, quando há essa questão da divergência econômica Com certeza irá afetar o meio social e também o meio político Vamos começar falando um pouquinho sobre a questão da Venezuela Gente, até onde todo mundo sabe Quando se fala de América do Sul E faz, então, essa ponte da América do Sul com a Venezuela A primeira coisa que nos vem à mente em fator econômico É o petróleo Só que a gente tem que lembrar Que até o início do século XX A Venezuela se destacava em relação a agroexportador Ou seja, ela exportava todo o produto de agricultura Era isso que ela fazia Merecendo, então, destaque aí Principalmente para exportação do café e também do cacau Porém, passado algum tempinho aí Não um tempo muito grande Ainda dentro do século XX A Venezuela começa a explorar o petróleo Aí vocês sabem que quando há uma exploração de petróleo Em um determinado país Toda essa economia, ela modifica Então, a Venezuela passa a estar investindo Especificamente até nesses processos mais modernos Para poder extrair o seu petróleo Porém, após a Primeira Guerra Mundial Com o encerramento dessa guerra Os Estados Unidos irão intensificar a sua hegemonia Dentro da Venezuela E eles irão comandar toda essa questão do petróleo Fazendo, inclusive, o controle e instalação De indústrias petrolíferas dentro da Venezuela E é claro que desde 1960 A Venezuela tenta fazer com que haja um comando específico Um comando nacional De todo esse petróleo que se encontra dentro do seu país A gente sabe também que a quantidade de petróleo Encontrado ali na Venezuela Ela é a maior jazida do mundo E foi até através dessa quantidade de petróleo Que se encontra ali dentro da Venezuela Que fundaram a OPEP Que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo Na verdade, é uma organização intergovernamental Criada pelo Irã, pelo Iraque, pelo Kuwait E também pela Arábia Saudita E é claro, né? Eu não citei a Venezuela Mas se a gente fala que foi a Venezuela Que levou a criação da OPEP É claro que ela está presente aí Mais tarde, a gente tem a entrada de mais 10 países Uma das principais funções da OPEP É controlar, coordenar Toda essa questão do petróleo Desses países que possuem muito petróleo Dessa forma, eles poderão estar regulando Os preços que serão comercializados Esse petróleo com o mundo Fazendo, inclusive, a distribuição do petróleo De uma forma mundial E arcando com as remunerações dos investidores Conforme eu disse anteriormente Já em meados de 1930 A Venezuela já começou a se preocupar Com a questão da industrialização E começou a investir nisso E é nesse momento aí Que há uma preferência Em relação às indústrias estadunidenses Porém, após a Segunda Guerra Mundial Ocorrerá, então, uma intensificação maior ainda Em relação aos produtos voltados para o petróleo Até porque a gente sabe do interesse Que os Estados Unidos têm Em relação a esse líquido tão precioso Tão valioso No caso, irá começar um investimento Em outros setores voltados para a industrialização Há um incentivo de expansão industrial Para além de Caracas Que seria a capital da Venezuela E a gente ainda tem outros recursos naturais Muito importantes Como, por exemplo, o próprio gás natural A bauxita, o ferro Então, todos esses tipos de minerais São minerais muito importantes Para a economia da Venezuela O governo de Hugo Chaves Termina em 2013 Então, posterior a isso A gente tem o governo de Nicolás Maduro Começa, então, um grande problema econômico E social e político Em relação à Venezuela Esse problema, ele começa justamente Por essa dependência excessiva do petróleo Até porque, de acordo com o pensamento De Nicolás Maduro Os Estados Unidos, eles estariam Tentando dar um golpe na Venezuela Até mesmo uma tentativa de boicote Ou embargo econômico E a gente sabe, né? Que, provavelmente, isso poderia sim vir a acontecer Do lado do governo estadunidense Ele acusa Nicolás Maduro De ser um presidente extremamente ditador Aquele presidente que não é democrático Dessa forma, o presidente dos Estados Unidos Ele fala que toda crise social Toda crise econômica que está ocorrendo atualmente Na Venezuela É culpa do atual presidente O Fundo Monetário Internacional Que é o FMI Que faz os empréstimos Conforme eu já expliquei para vocês, né? Quando determinado país participa Da Organização das Nações Unidas E o país acaba passando por alguma crise financeira O FMI vai ali e só corre Mas ele diz que a Venezuela Estaria passando em torno de 1 milhão e 300 mil por cento De problema com inflação E aí, gente, quando a gente tem uma inflação Nesse nível de porcentagem, né? De déficit A gente sabe que afeta diretamente Não só ao governo Mas principalmente à população Então a população começa a passar fome A população fica sem estrutura para a escola Sem estrutura para a saúde E isso faz, inclusive, com que ocorra O que nós vimos aí há tempos atrás, né? O pessoal avançando fronteira Da fronteira com o Brasil Com outros países ali Principalmente também com a Colômbia E tentando, de qualquer forma Refugiar-se aqui no Brasil Ou também na Colômbia Ou seja, fugindo De todo esse processo social Desse problema social Que vem ocorrendo lá Até porque Alguns apoiam o Nicolás Maduro E outros fogem dele Como fogem do demônio Em relação agora ao Chile A gente sabe que o Chile Ele está muito próximo Às cordilheiras dos Andes Então é por isso que a gente fala Que o Chile é um país andino Também foi um país Que no período colonial Trabalhou muito com a questão Tanto da agricultura Quanto da pecuária Na verdade ele até abastecia Outros países vizinhos ali Como por exemplo a Bolívia E o próprio Peru Então a gente tem Todo esse histórico econômico Inicial Em relação ao Chile A partir de 1960 Nós temos uma grande modernização Em relação ao sentido agrário Então a gente tem investimentos Em máquinas Em equipamentos Os principais produtos cultivados Nessa região São na verdade cereais Frutos Também a gente tem a questão Do extrativismo animal Que é a pesca Além da sua capital Santiago O Chile vai apresentar Duas regiões geoeconômicas Inclusive no norte Eu tenho o deserto Do Atacama Na verdade então Se a gente fala em deserto A gente já pensa em clima árido Só que nós temos Dentro dessa região Alguns oásis Então esses oásis Permitem inclusive A irrigação De algumas terras E o plantio De determinados produtos É exatamente nessa região Onde a gente tem O maior plantio De uvas E a produção Do vinho Mas não é Toda essa região Que tem Um alto poder De produção Uma agricultura Totalmente voltada Para isso Então os demais moradores Que residem nessa área Acabam tendo somente A sua agricultura De subsistência Ou seja Aquela agricultura Para o seu próprio sustento Na parte sul do país A gente já sabe Que devido a sua latitude Ou seja Quanto mais próximo Aos polos Mais frio Mas de qualquer forma É uma região propícia Para esse cultivo Da uva também Então eles praticam A vinicultura Mas praticam também A questão da pecuária Ou seja A criação de animais Só para destacar Nós já aprendemos Que existe Tanto a pecuária intensiva Quanto a extensiva Apesar de ser Grandes campos Que nós temos nessa região Nós teremos Ao invés da pecuária extensiva Teremos a pecuária intensiva Tá bom? Então o pecuarista Está cuidando Do seu gado Ah professor Eu já ouvi falar Que no Chile Até através de um filme Que eu assisti Também de alguns jornalismos Que aconteceu Algum tempo atrás Alguns mineradores Ficaram presos Então a gente tem A mineração Como uma fonte de renda Como uma fonte econômica Que contribui no seu PIB Sim Gente Nós temos muitos minerais Aí no Chile Nós temos muitas minas Tá? E inclusive minas de Ferro Mangalês Cobre Algumas minas De carvão Inclusive Esse tipo de mineração Vai sustentar As suas siderurgias De qualquer forma É importante a gente Lembrar Que os países Desenvolvidos Eles mantêm Toda essa questão Da bolsa De valores Então muitas vezes O preço desses minerais Que são retirados Ali do Chile Podem fazer Uma oscilação Dentro da bolsa De valores Então nem sempre Eles terão lucro Com isso Galera Por hoje Eu ficarei Com a nossa matéria Aqui Ficou faltando Então Uma atividade Valendo 4 pontos Para que a gente Possa complementar A nossa nota Então eu vou deixar Aqui Uma atividade Para vocês Da página 36 Tá? Não deixem de fazer A página 36 É... Aí Eu sei que a gente Ainda não trabalhou Com a questão Do Paraguai Mas eu gostaria Que vocês fizessem Também a página 40 A página 41 E Na verdade Já que está valendo 4 pontos E são as nossas Atividades finais Façam também A página 46 E 47 Tá bom? Claro que a gente Ainda não terminou O capítulo Eu preciso ainda Dar mais Algumas explicações É... Preciso ainda Falar de outros Países aí Da América Latina Que tem uma Grande importância Em relação A economia Mas de qualquer forma Eu acho que você Já poderia Ir lendo Já poderia Ir fazendo As atividades E se tiver Alguma dificuldade Não tem problema Deixar em branco Não Pode fazer Tem alguns alunos Até que mandem Isso pra mim Professor Deixei a atividade Tal Em branco Tá? Eu tendo Tempo Com certeza Eu vou mandar A resposta Pra você Mas isso Não vai te impedir De ganhar A sua pontuação O que te impede De ganhar A pontuação É quando você Me manda Exercício Fora do prazo É a única coisa Que te impede De ganhar Os pontos Se eu estou vendo Que você está Fazendo as atividades Mas teve alguma Dificuldade É diferente É claro Você não vai fazer Por exemplo Em dez exercícios Você vai me apresentar Cinco Vai falar Tive dificuldade Em cinco Gente Se você estiver Lendo Se você estiver Acompanhando a aula Se você pesquisar Na internet Com certeza Você irá conseguir Fazer E outra coisa Você pode me perguntar Jamais irei Negar uma resposta Pra vocês Tá bom? Olha Fica com Deus Um grande abraço De selão E até o nosso próximo Impondo Tchau 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 Tchau